Oi pessoal, tudo bom? Tudo bem? São 3 horas e 45 minutos, eu tenho o médico marcado às 16 horas, eu tô saindo de um vácuo. Vou lá na parte de João Cripa, esquina com a Amazônia, lá no bairro São Francisco, do outro lado da cidade. Meu Deus, como é longe. Hoje é dia 13 de janeiro de 2022. Aqui eu tô na rua Bom Pastor, a rua gastronômica de Campo Grande. E fica aqui no bairro Vila As Boas, TV Morena. Tá dividido aqui, um lado é um bairro, outro lado é outro. Esse lado do lado esquerdo é TV Morena. Já dá pra ver a torre da TV Morena lá, por isso que o bairro tem esse nome. TV Morena é retransmissora da Rede Globo. No Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não esquece do Sul. A gente frisa muito o Sul. A turma até o marido fala Mato Grosso. O Mato Grosso tem dois. É o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Faltou a imaginação de quem dividiu o estado e colocar outro nome, né? Tipo Goiás e Tocantins. Não vai misturar porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O tempo tá fechando, acho que vai vir mais chuva de novo. Porque nunca vi chover tanto. Acho que no Brasil mesmo, o lugar que tá seco mesmo é o Rio Grande do Sul. Mas bate, lá tá um calorão de gramado. 40 graus na sombra. Tá derretendo o chifre até dos bois. Mas imagina só. Praça dos Imigrantes. Pai, meu carro acendeu, Luizinha. Tinha pouca gasolina aí, ué. Bicho doido. Olha aí. Travessa na frente, de qualquer jeito. Mas não vou parar pra pôr gasolina agora não. Porque eu tô atrasado. Vai ter que escapar a gasolina, nós chamamos o socorro. Se não buzinar, entra direto. Arrebenta com a gente. Vou lá com o médico, dá uma olhada no meu zóio. Porque eu não tô muito bom no zóio. Levanto assim com a vista meio noviado. Isso não tá certo, não. Aí, ó, a avenida, a rua Bom Pastor. A gente confunde avenida com rua, rua com avenida. Cada uma é uma avenida, época é rua. Bom Pastor. Ela nasce na avenida Rinau. Olha só. É Tixian. E morre aqui na... Eduardo Elias Aran, que é essa que nós vamos entrar nela agora. Mas toma aqui. Tem gente que dirige carro, parece que tá dirigindo uma carreta, né? Uma pista não cabe ele. Se ele vai fazer uma curva, ele toma outra pista que não cabe ele. Eu nunca vi um negócio desse. Eu entro aqui. A avenida é que essa lá embaixo é boa. Deixar aqui eu vou pegar José Rodolfo Pinho. José Rodolfo Pinho. Tá, 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 tá. Eu não sei o que acontece com o meu carro. Uma coisa engraçada, né? Muito engraçada. Eu ponho gasolina no carro e venho pra casa. Quando eu vou sair de manhã cedo que eu... Eu vou olhar o relógio. Eu saio lá no quarto e já acende a luz. Esse carro gasta gasolina parado. Eu nunca vi um negócio desse. Uma coisa de louco isso. Meu Deus. E a gasolina não para de subir o preço. Não para. Não para, não para e não para. Sobe sem parar. Mas sabe o que é isso aí, né? E não é só aqui no Brasil não, hein? A avenida Rodolfo Pinho. Zé Pinho. Vou pegar aqui agora. E não é só no Brasil não. Gasolina. Eu tenho vários canais de fora, né? Ontem mesmo subiu em Portugal, Itália, França. Até no mundo inteiro, Brasil. Nos Estados Unidos, no mundo inteiro está subindo gasolina. E não é por causa da pandemia, não, gente. Essa é uma... É uma ideia que eles vão tentar vender, sabe? Que é culpa de estar o presidente. Cada país vai ser culpando o presidente. Não, 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 não. Isso está mundial, está subindo tudo até lugar. Mas se todo... É só você perceber que é o seguinte. A gasolina vai acabar. O combustível fóssil vai acabar. Você entendeu? Aí que acontece. Os caras estão querendo sugar tudo. O mundo. Estão querendo sugar o mundo. Para poder ficar com dinheiro. Estão querendo sugar o mundo. Que vai acabar essa porcaria. Então estão querendo sugar. Porque o carro elétrico está vindo com força. Mas com força total. E... Só que no Brasil aumentou 90% as vendas do carro. De 2020 em relação a 2019. Com certeza esse ano vai bater recorde de novo. E se é no mundo inteiro. Tá? Então vai acabar essa porcaria de gasolina. De óleo diesel. O petróleo fóssil vai acabar. Não é que vai acabar o bolso. Vai parar de usar. E isso aí é porque o carro está entrando agora. Né? É recente. Então o carro ainda está caro. O carro elétrico. Mas daqui um dia vai se tornar popular. Vai se tornar popular. Eu lembro que o celular quando chegou. O PT 550 da Motorola. Depois viu o 950. Nossa. Só rico podia ter. Hoje. Até os cachorrinhos tem celular. Para ficar brincando. Então é... Vai ficar popular. O carro vai ficar barato. E ninguém vai querer não usar. Combustível fóssil. Né? Que também... Que também não quer dizer que vai ficar barato para a gente. Tá? Porque pode ser barato até entrar tudo. Vai ficar barato o carro em si. Mas a energia não vai ficar barata. Tá? Essa experiência. Todos nós temos. Todos nós temos a consciência. Eu estava ultrapassando o carro. E às vezes você tira a tensão. Às vezes eu estou falando uma coisa. Alguma coisa no trânsito te chama a tensão. O que faz você perder o fio da minhada. Como diz o outro. A linha de raciocínio. Mas é... Ao passar a ser tudo carro elétrico. O custo para a gente vai ficar a mesma coisa. Porque os governantes é o seguinte. É o seguinte. É depilar. Ou depenar a população. Dos seus países. Porque... Vocês lembram o gás. Ah! E o gás não sei o que. O gás não sei o que. Barato para o equipamento. Olha o prestar o gás hoje. Olha o prestar o gás veicular hoje. Né? O povo gastou um dinheirão. Com os kits de instalação. E tal, tal, tal. E tal, tal, tal. Não é verdade? Então. Mesma coisa. Aí vão puxar lá. Mais para trás. Por álcool. Por álcool. Vai baratear o álcool. Vai baratear, pô. O consumidor. Quanto ao álcool hoje. Quanto ao álcool hoje. E então. Você vê. Só nós usamos o álcool aqui praticamente. Aí o nosso álcool. Que é feito aqui. Fabricado aqui. Buído aqui. Engarrafado aqui. E vai para a bomba aqui. Né? Aí ele é cotado. A cotação dele é na bolsa. De Los Angeles. Na bolsa. Não sei de onde. Que é cotado o preço. Dele atrelado ao petróleo. Que não tem nada a ver conosco. Então foi outro tiro na culata. Pessoal comprou o carro. Comprou o carro. Né? Então é sempre mentira em cima de mentira. Então o carro elétrico. Está vindo aí. Tá. Vai diminuir a poluição? Vai. Mas o preço para nós não vai diminuir nada não. Tá? Vai diminuir a poluição. A poluição? Lógico que vai. Todo mundo tem consciência disso. Ninguém é tapado de não perceber isso. Mas o custo para nós não vai diminuir nada não. Então como está indo vai chegar uma época que nós, nós, nós. Vamos voltar a andar a pé de novo. Sabe? Andar de bicicleta. Andar bem. No mercado com um carrinhozinho. Fazer compra. O que você aguenta trazer, trazer. Depois daí dois, três dias você vai no mercado. E vai acontecer isso. Porque o povo não aguenta mais. O povo na verdade nem é para ter carro, né? Se você puxar pela lógica nem é para ter. Perante os governantes nem é para você ter. O carro fala, ah eu tenho um carro. Mas ele compra para pagar em dez anos um carro, gente. Sabe? Ele pega aqui no Brasil principalmente. Ele pega uma latinha. O que que tem num carro? Fala para mim o que que tem num carro. Alumínio e plástico. E vidro. Hoje só tem alumínio, plástico e vidro. Se pegar fogo num carro, no meu tempo mais jovem. Se você estava viajando com um carro e pegava fogo. Aqui nós estamos na Pátria João Cripa ainda, tá? Atravessando Afonso Pena. Aqui é a Praça do Rádio Clube. Estamos no centro da cidade. O próximo é Barão do Rio Branco. Depois Dom Aquino. Depois Marechal Rondon. Depois Antônio Maria Coelho. Depois Mato Grosso. E vamos subir. E um carro pegava fogo. O carro pegava fogo e queimava tudo. Não tinha extintor para apagar. Você jogava areia quando tinha areia. Pegava fogo tudo. O carro ficava pretinho lá. Ia lá, pegava o carro. Trocava as mangueiras. Fazia parte elétrica. Lixava o carro. Pintava tudo de novo. Ponhava óleo no motor e dava partida e ia embora. Hoje um carro pega fogo e sobe um montinho de cinza. Você pega um carro inteiro queimado. Hoje não dá um balde de 20 litros, 18 litros cheio de pó. Não sobe nada. Então é só plástico, alumínio e vidro. E você paga 160 mil. 160 mil. A Toyota vai lançar agora o Corolla 2022. E o Cross 2022. 261 mil e 900 reais. Então nem direito, nem direito. De você ter um carro aqui no Brasil você tem. Aí fala, não, mas o pobre tem carro. Ele pode ter um carro. Aí fica 10 anos trabalhando feito escravo para pagar um carro. Fora o IPVA e o seguro que ele tem que pagar. Se roubar ele vai ficar sem o carro. Ainda vai continuar pagando a prestação ainda do carro. Ele vai continuar pagando. Se for um carro financiado vai roubar. Se não tiver seguro. E ele vai ficar sem o carro e continuar pagando o carro. Ainda tem a prestação que ele tem que pagar. Senão ele suja o nome dele todo e não dá mais que compra nada. Bem diferente, por exemplo, você vai pegar a Maverick. A nova caminhonete que está lançando. Você vai pegar a Maverick da Ford nos Estados Unidos. Você sabe quanto ela custa? Com câmbio automático. Do Bronco, tudinho. 26 mil dólares. 26 mil dólares. É bom ou o que é mais? Um motorista de caminhão lá, de carreta, ganha 1.500 dólares por semana no Estados Unidos. Por aí você vai tirando essas coisas. Essa aqui que nós estamos cruzando é a rua Antônio Maria Coelho. Nós estamos na Pazão Crepe e a próxima é a Avenida Mato Grosso. Aí a próxima depois é a Abrão Júlio Rai. Então é assim, meu compadre. A vida não é fácil, não. O combustível está cá. Hoje subiu de novo o combustível aqui para nós. Já está 6,69 litro de gasolina. Então pensa. Você pega um carro na cidade que faz aí 6, 7 quilômetros, que é a média mesmo. De um pelo outro é essa média aí. Vê quanto está saindo o quilômetro rodado. Mas você não pode só somar isso daí, né? Somar o quilômetro rodado, né? Você tem que somar o desgaste do motor, desgaste do pneu, seguro que você paga. E IPVA que você paga do carro. Você divide tudo isso aí por dia ou por quilômetro rodado. Aí tu vai ver a paulada que você leva na orelha todo dia. Isso tem muita gente que está vendendo um carro. Pega Uber. Se a gente tivesse um transporte público de qualidade e segurança. Rapaz, eu andava de metrô. Eu andava de ônibus, fosse tudo decente. Eu andava de ônibus. Porque dirigir enche as paciências. Você tem que cuidar de todo mundo. Você tem que estar fazendo sinaleiro. Você tem que estar com o lado. Você não faz mais nada. A não ser dirigir. Enquanto que você está no transporte, você vem com o seu celular navegando, conversando, batendo papo, tranquilo. Não tem que se preocupar com nada. Só onde você vai descer. Se você está meio errando, você vai descer. Porque é muito mané demais, né? Aí também não tem quem aguenta. Então, deixa eu ver que nunca eu estou aqui. Eu vou descer não sei aonde e nem sei por aqui. Esse dia eu estava procurando um endereço. Tão distraído que eu fui parar duas cidades para frente onde eu tive que parar. Entendeu? Mais ou menos em 2.566, 2.566, mais para frente. Então é mais ou menos por aí o sistema, meu jovem. Esse bairro aqui é o bairro de São Francisco. Nós já passamos todo o centro da cidade, cortamos de um lado para o outro. E estamos... Estamos, meu, é duro. É que o S sai tão baixinho que só parece que eu estou falando tamo, tamo, tamo. Isso é caguete, tá? Se eu fosse um mergulhador, um mergulhador submarino, eu nem falava isso. Tamo. É que o mergulhador também não conversa em barra d'água, né? Parte-se desse princípio. Eu acho que a rua Amazonas é essa próxima que... Eu acho que essa é a próxima. Eu estou do outro lado da cidade. É, então... 2.814. Ah, é ali, instituto dos ônibus. Como o meu problema é no zóio, deve ser ali, né? Eu vou até encostar de carro. Vou fazer o que do lado. Não. Vou pro lado do lado. Ah, é ali. E eu tenho que ver, porque eu estou com o meu olho ruim, é, pro direito. Tá bem ruim mesmo. Então eu vou dar uma olhada nele. O esquerdo, não presta mais, não vale mais nada. O problema é no direito. Chegamos. Ah, chegamos. E aí E aí E aí E aí E aí